Não é assim que a gente faz Quando se desfaz de um grande amor Não pensa que chorar é o jeito pra arrancar Do peito esta dor Não pensa que chorar é o jeito pra arrancar Do peito esta dor Sofro por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu E eu fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro por amor É demais esta dor Te amo mas sofro calado E eu fui feliz ao seu lado Não é assim que a gente faz Quando se desfaz de um grande amor Não pensa que chorar é o jeito pra arrancar Do peito esta dor Não pensa que chorar é o jeito pra arrancar Do peito esta dor Sofro por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu E eu fui feliz ao seu lado Sofro por alguém que não é meu Sofro mas não choro por amor É demais esta dor É demais esta dor Te amo mas sofro calado E eu fui feliz ao seu lado E eu fui feliz ao seu lado E eu fui feliz ao seu lado E eu fui feliz ao seu lado